E aí, caralhinha, aqui, quem me fala, é o Cauê, galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal, hoje no vídeo aqui estamos, meu amigo TT, oi, TT, oi, oi, Cauê, olha, agora eu virei um, não, pera, não, não, o que que você, o, galera, galera, o que que é isso, o que que você virou aqui? Eu quero essa cara também, mano, mas galera, estamos aqui, mano, a gente tava lendo nos comentários, né, da galera, e muita gente pediu pra gente voltar com aquela, lembra que antigamente eu trazia muito mapa, mas muito mapa de adventura, de aventura, de pacur, de várias coisas, e a galera gostava pra caramba, então hoje eu trouxe um mapa que eu achei da gringa, muito legal, que é o mapa, é o pacur do slime, galera, então esse mapa é muito divertido, porque a gente vai fazer um pacur, só que é tudo de slime, então aqui pulando, lembrando que eu já quebrei aqui, tá, então vamos lá, lembrando que, ó, seguinte, já começou aqui a heavy fun, que isso? Nós temos 30 mortes, mano, eita, eu não consegui, velho, eu ia falar qual que são as regras, mas você já conhece o Cacá, né, a gente não vê regra, né, é pra voltar aqui, ó, vem, vai começar aqui, ó. Ah, nós temos um score de 30 mortes, tá bom, Cauê? 30 mortes, então, não, 30 mortes é bastante, vamos fazer 20, tá. Não, ele, é, 20, tá. Nossa, legal, eu já comecei errado, já, ó, caraca, eu comecei errado, velho. Opa, nossa, Cauê, esse aqui vai ser impossível, mano, vou até esperar você. Mano, ah, nossa. Olha lá. Ou, 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 não, já era, já era, já era, aí, TT. Vai ter que morrer, velho, é a regra. Droga, droga, caraca, beleza, a gente tem que morrer menos, a gente tem que fechar esse bafo. Caraca, não, 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 não dá, mas morrer também. Ah, nossa, a gente volta pro começo, velho, nu. Nossa, imagina. Mas o começo é só andar aqui, não é muito, peraí, TT, ah. Não é muito difícil, velho, esse, esse daí, aquele de correr é muito difícil, velho. Vai, boa. Ah, ah, não, droga. Mano, eu não sei como é que, será que tem que pular mais em cima, pera? Não sei, velho, a gente, não, pelo menos, é, a gente, mano. Eu vou tentar pular na, eita, na parte de, eita, eu ativei pra você, mano. Aí, calma aí, tenta aqui, ó, tenta aqui, ó, pular mais em cima aqui, ó. Não, não dá, não. Será que dá? Porque é muito, não tem muito espaço pra correr, velho. Não, não deu. Acho que não dá, não, TT. Tenta aí. Opa. Não, não dá. Mano, não dá pra correr pra cá, velho. Então, peraí, peraí, vamos tentar, ó, ó. Ô, 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 velho. Caraca, gente. Quase. A gente, mano, vamos tentar empurrar o outro, então, você vai pular e... Não, não dá pra bater, isso que é problema. Por que não dá pra bater? Tá no game mod de dois, eu acho. Não, mas eu não tô... Ah, não, dá sim. Opa, vai, calma aí. Peraí. Caraca, quando eu falar já. Que droga, peraí, deixa eu terminar aqui. Tá, quando a gente... Quer que eu te empurre primeiro? Vai, vai. Não, não, peraí, não, peraí, como é que a gente vai fazer isso? Vai, calma aí. Não. Não. Não, não. É pra... Não, é pra eu... Mano, a gente tem que ir junto e eu pulo... Você pula junto comigo. Vamos fazer assim? Eita, preula, vai. Aí no ar eu te bato, tá bom, mano? Nossa, velho. Meu Deus do céu, que isso, velho. Vai ser... Vem cá. Vai ser o mito dos slimes agora, ó. Pulei, tô indo. Ai, caraca, calma. Será que... É, mas não, não, não. Eu já tentei, não dá muito certo, não. Ou a gente tenta... Ou a gente tenta socar aqui até, mas não chega até lá, eu acho. Vai, calma aí, ó. A gente vai pular junto e quando você pular eu vou te bater, tá? Tá. 3, 2, 1, vai. Vai. Vem, vem, vem. Cadê você, cadê? Pulei. Não, você não foi, velho. Não, peraí, vamos tentar aqui. Peraí, peraí. Eu vou tentar pular e tu me bate, vai. Tá, vai. 1, 2, 3 e vai. Pô. Ai. Pô. Fica aí, fica aí. Peraí, barra TP autêntica. Vamos ver aí. Ai, caraca, beleza. Vai, 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 vai. Peraí, eu vou bater em você, vai, que eu tô com pouca vida. Tá, eu vou ir então. 3, 2, 1, ó. Quando você me vê, você me bate. Vai. Não, você me bateu antes, velho. Não, eu te bate... Ai, velho. Mano, galera, a gente tá tentando, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar descobrir como é que a gente passa desse pra não ficar sem pra cá desse. Vamos lá. Bom, galera, voltamos aqui. Eu tava testando com o TT e acho que a gente descobriu como é que faz. Mas foi aquilo que eu tava explicando, o TT. A gente tem que chegar e voltar um pouco e meio que ir no jump, tá ligado? Vamos... Posso ir então, Cauê? Pode, vai, vai, vai. A gente... Não, mas eu quero que você me bizoie. Vem cá, bizoiei. Ai, caraca. Peraí que tá difícil aqui. Boa. Tá, cheguei. Vai, vai. Vai, não. Sobe. Vai, fica aí em cima. Você vai bizoiei e eu fazendo o negócio. Vai, vai. Posso ir? Pode ir, pode ir. 3, 2, 1, vai. Caraca. Ai, conseguiu? Ai. Consegui. Ai, assim mesmo. Ah, é, consegui bem, Cauê. Barra TP. Autêntica. Opa, autêntica. Boa, mano. Ai, caraca. Meu Deus. Não, não, não. Nossa. Acabou. Uh, acabou. Ah, já é... Ah, pula aqui no meio. Pula no... Vai. Não, não, não. Uh. Nossa, velho. Não, mas a gente tem que cair na beirada. Tem que cair na beirada. Consegui. Nossa. Nossa, quebrei minhas pernas, velho. Consegui. Ah, também quebrei minhas pernas. E eu caí na be... Ah, não, velho. Não. TT. Não, mas esse aqui tá fácil, tá fácil. Qual é? É só apertar CTRL e vai direto, mano. Peraí que eu vou só... Ah. Cadê o TT? Nossa. Consegui, pronto. Já passei de primeira. Já de primeira, velho. TT é bom nisso. Ai, ai, ai. Vai você primeiro, vai você. Vai você não, vai você primeiro. Caraca. Uou. Ah, isso foi errado. Tem que ir pra onde, velho? Tem que ser assim, ó. Peraí, vou te... Ali em cima, ali em cima. Ah. Nossa, porque... Mano, aquela hora eu tinha conseguido, velho. Caraca, TT é muito difícil, velho. É, eu tô vendo aqui, velho. Não, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Ó, peraí, pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. E pula aqui. Boa. Ah, tá, mas... Não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Peraí, a gente tem que... Ó, deixa... Fica aí, fica meio complicado. É o que tá em cima ali, velho? Não, pelo que eu vi aquela hora, eu tava meio que assim, eu consegui. Ai, ai, nossa. Nossa, você voou muito. Pronto, vai, vai, vai você. Eu vou marcando o spawn. Tipo, cada um marca o spawn. Mas é onde? Eu não sei pra onde tem que ir, velho. Tá em cima, tá vendo onde tá aquele bloco ali em cima? Aqui, ó. Peraí, peraí. Vou mostrar pra você, ó. Peraí que... Vai. Mais ou menos perto, né? Mais ou menos aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Consegui, consegui. Caraca. Ô, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, caraca. Fica... É aqui, ó. Você tem que vir pra cá. Ai, passei. Checkpoint, checkpoint. Consegui, apertei o checkpoint, checkpoint. Boa. Capitaca, cadê? Checkpoint, ah, ah... Certeza que esse checkpoint é onde? Aí. Aí, tá aí. Não, pera. Aonde que você viu escrito checkpoint? Aqui, ó. Não tá escrito checkpoint? Checkpoint. Aqui, pra mim, não tá. Mas, enfim. Cliquei também. Tá, eu não tô conseguindo. Ó, agora... Aqui, ó. Pera, pera. Licença. Hum. Ah, boa. Opa. Ah, é pra trás. É pra trás. Ah, tá. É... Tá, beleza. Aqui tá falando alguma coisa que eu não sei inglês. Provavelmente deve ser... Eu vou ler pra você. Não! Pulei errado. Deixa eu ver se fez checkpoint mesmo. Onde você tá lendo coisa em inglês? Pra mim não tá aparecendo nada, velho. Pra mim... Só pra mim tá aparecendo, eu acho que então, TT. Ah, só pra pessoas especiais como eu. Nossa, mas é que esse tempo tá mal errado aqui. Caraca, tá mal errado isso daqui. Nossa, pra mim não tá dando. Então vai, vai. Não deu certo, velho. O que que era pra fazer ali? Tem que pular aqui. Ah, eu acho que... Não. Como assim? Ah, entendi. Nossa, foi certo. Ah, não, mas droga. Não, 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 não. Como é? Você tem que pular no negócio de um lado, velho? Mas foi errado. Cadê tu? Tô voltando. Faz assim, ó, TT. Vou te mostrar, ó. Pera aí. Assim, ó. Mas faz assim, ó. Não, mas foi errado. Não, era pra ele meio que te empurrar, velho. Você vai perceber a hora que ele te empurrar. Deixa eu botar pra mim você. Uh! Consegui! Ai, caí na nossa, velho. Nossa, que da hora, velho. Pera aí, você vai ganhar... Eu ganhei o Rage Scroll, mano. Eu ganhei o mapa do Rage, velho. Nossa, velho. Eita! Caraca! Eu usei o mapa do Rage quando você dá 10 kills, mano. Eu vim... Eu passei, eu acho, cara. Como assim? Nossa, eu passei muito, velho. Morre mais uma vez. Você vai ver o que você vai ganhar. Deixa eu ver. Eu não sei agora qual lado é pra ir. Tá, deixa eu ver. Eu suponho... Ah, ganhei mesmo. Ah, tá. Ele pega, tipo, o próximo checkpoint se você morre. Ah, beleza. Vamos lá. Bom, vamos fazer só essa. Tietê, desce aqui, desce aqui com ele. Não, eu não sei pra onde é o caminho daqui. Eu tô... Ai, cara. Não, é pra cá, é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, ó. Tá, vai. Tô contigo. Ó, abandone mine. O que que é isso? Ai. Ai, caralho, quebrei minhas pernas. O que que é isso? Deed fast. Agora é de... Tá. Uh! Entra. Droga. Entrei, 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 entrei. Acho que é... Abandone o carrinho. Beleza. Ai, pula, pula, pula. Ai, ai, entrei. Não, 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 o peixe não caiu. Não. Corre. Ah, não. Ai, já era. Ai, caraca, caí. Tô indo, tô indo. Vai subir pro embalo. Deixa eu dar barra aqui. Ai, aboiei. Nossa, velho. O negócio tem que ir trocando de carrinho, que eu ia agora, velho. Caraca, galera. Vai você primeiro, que não dá pra ir dois juntos, mano. Vai. Beleza? Tá. Tá, mas como é que eu... Ah. Eu tenho que trocar entre os... É, trocar entre os carrinhos, velho. Pera aqui, agora. Ai, deixa eu pegar. Boa, peguei. Não. Não, pega aqui. Tá, beleza. Troquei. Ai, errei. Tá, mas eu entendi. Ah, tô indo aqui. Não. Não. Ah, entendi, velho. Caraca, TT, muito difícil, velho. A gente tem que... Muito, mano. Entendi, entendi. Eu buguei. Legal. Beleza, a gente tem que pegar. Pelo que eu entendi, galera, a gente tem que pegar esse daqui. Vem cá. Vem cá, carrinho. A gente entra nesse. Aí a gente sai do carrinho antes que a gente morre. Legal, ó. Eu saí errado. É, acho que seu carrinho bugou tanto o meu quanto... Eita, preula. TT, a gente... É, um vai ter que sobreviver. Não, não. Calma. Podemos todos sobreviver, velho. Olha o TT fazendo. Assim, ó. Eita, preula. Aqui, ó. Olha o TT. Podemos todos sobreviver. Ah, não. Ferrou. Não, pera licença. Licença. Pede-se. Eu não consigo pôr bloco, velho. Tô. Aqui, só eu acho que eu consigo. Nossa, a gente estragou o mapa, né, galera? Como sempre. Como sempre. Dá licença, peraí. Peraí que a gente... Ah, beleza. Aqui. E... Aqui. Vai, boto. Uh! Agora eu tô no carrinho. Vamos escolher dois. Ah, eu vou ir pra esse lado daqui, mano. Eu vou pelo outro, mano. Tá louco, Cauê. Uh! Até mais! Ai, errei! Não era isso, não! Não era isso, não! O meu é, o meu é. Ixi. Não, mas eu tô voltando. Não! Que isso? Agora eu tô subindo, mano. O Cauê... Caraca, dá tempo aqui. Peraí, tô indo, tô indo, tô indo. Caraca, eu tô subindo manualmente, que meus carrinhos tudo sumiu. Deixa eu ver se eu vim no lugar certo. É, TT, eu vim no lugar certo aqui. Ou não. Calma que eu tô indo, tô indo. Eu não tô chegando. Ai, caraca! Tá, eu tô indo pro lado agora certo, que é o desse desse seu. Que isso? Pegou a velocidade do meu carrinho. Qual o número did you see the mine? Hã? É, qual o número que você tá vendo no... Não sei aonde. Ai, caraca! Sai! Menos que 6, menos que 9? Deixa eu ver, deixa eu ver, onde você tá? Ó, aqui ó, dá TP. Não tá escrito nada. Não, mas pra mim não apareceu no... É, what number did you see in the mine? Ixi, eu não sei. Tá, mas... Onde que tá esse número? O quê? Qual o número que você tá... Ah, você... Ah! Jump! Ah, tem que dar jump aqui. Ah! O que que você fez? Ai, quase. Eu apertei esse botão aqui, ó. Vai, aperta. Vai. Ai, droga. Ai, quase. Pera, já fiquei no canto. Vai, eu vou apertar ele de novo. Prepara. Vai. Ai, não fui. Ai, não consegui. Eu vou te dar a vai de novo. Vai, calma aí. Ai, fui errado. Não, não. Nossa, caiu na lava, velho. Pera aí, fica aí, pera aí. Calma, calma. Nossa, velho, que da hora. Vai, 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 vai você. Cliquei, vai. Nossa. Fui, fui, fui. Fui, foi boa. Pera. Uou, jump. Nossa, a poção de jump e checkpoint. Tô te esperando aqui, calma aí. Uou, uou. Caraca, o último, o próximo checkpoint. Mas, galera, esse checkpoint vai ficar pro próximo episódio. Se você quiser que continue essa série, não esqueça do seu like. Não, TT, não mostra, não mostra. Mas é isso. Não vou mostrar, mano. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá igual, olha lá. O rage tá, mano. Os feios mesmo, os cauelos. Sim, velho. A gente tá com 3 e 3. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei se você quiser que continue essa série. É nóis. Tchau. Tchau.